Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes, e sem enrolação, bora para o nosso assunto? Acompanhem comigo estas imagens. É isso mesmo que você está vendo na sua tela. O ditador venezuelano, porque é assim que tem que ser tratado, acaba de desembarcar no Brasil para se encontrar com Luiz Inácio Lula da Silva. É sério, essas imagens são verdadeiras. Aconteceu há poucas horas atrás. Agora, bota aqui para mim, editora, por favor. Deixa eu só fazer uma pergunta para você que me assiste. Para relembrar assim, tá? Não é o mesmo Lula que fez a campanha inteira do ano passado como candidato a presidente, afirmando que o seu governo respeitaria a democracia, que a democracia tinha o máximo valor, que as liberdades de expressão individuais precisavam ser respeitadas? Mas, por qual motivo, então, Lula, hoje, eleito presidente do nosso país, está recebendo, repito, um ditador? E detalhe, não chamo Nicolás Maduro de ditador da boca para fora, porque é simplesmente a minha opinião. É baseado em fatos. Os Estados Unidos reconhecem Nicolás Maduro como ditador. Grande parte dos países da União Europeia, se não todos os países da União Europeia, consideram o mesmo Nicolás Maduro como um ditador. Vários países da América Latina possuem a mesma classificação a esse sujeito chamado Maduro. Vejam só que coisa curiosa. A mesma imprensa que chamou Jair Messias Bolsonaro de ditador, de autoritário, de um cara que perseguia jornalistas, de um cara que não tinha apreço pela democracia, são os mesmos que hoje estão calados em um completo silêncio sobre a visita de Maduro ao Brasil. É isso mesmo. Eu procurei. Miriam Leitão não falou nada até o momento, pelo menos até a gravação deste vídeo. Na CNN eu não vi nenhum comentarista revoltado e indignado. Eu não vi nenhum outro comentarista, além da Miriam Leitão, dentro da TV Globo, revoltado com tudo isso, dando estilique. Não! Sabe por quê? Porque eles não têm aonde enfiar a cara deles. Mas calma que não parou por aí. Pra gente seguir desmascarando essa galera, veja só a reunião de declarações que Lula acabou de fazer ao lado de Maduro. Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que passam em fronteira com o Brasil e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou oito anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez. E nós voltamos para fazer. E eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chaves, a partir de 2002, a partir de 2004, quando ele ganhou as eleições. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil-Vineto, ela é plena. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela tendo sido eleito pelo povo e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Ah, não. Pera um pouquinho aí. É sério mesmo que a gente acabou de escutar? Lula afirmando que existe um preconceito em relação ao regime ditatorial de Nicolás Maduro? Vamos colocar algumas notícias aqui na tela para a gente entender se efetivamente é algum preconceito nosso. Olha aí. Uma das maiores diásporas do mundo está acontecendo neste exato momento na Venezuela. De venezuelanos fugindo da fome, da miséria, da perseguição, daqueles que ousam questionar o governo do ditador Maduro, fugindo para o Brasil, para a Colômbia, país que faz fronteira com a Venezuela, fugindo para os Estados Unidos, venezuelanos também se mudando para a Europa. Sabe uma coisa interessante que eu gostaria de comentar aqui com vocês? Uma espécie de desabafo, tá? Em relação a tudo isso. Até porque não tem muito o que falar, né? O Lula já falou, a gente já viu aí, né? O cara desembarcando. As imagens falam por si só. Vocês já pararam para pensar no seguinte? Jair Bolsonaro perdeu a eleição por aproximadamente 2% dos votos válidos. O que representa aí, né? Cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de votos de diferença para Lula. Foi por causa de pouco mais de 2 milhões de votos que Bolsonaro perdeu. Por causa de 2 milhões de votos, nós estamos vendo um ditador desembarcando no Brasil e recebendo honrares de chefe de Estado. Tá? E isso daí é só o ponto do iceberg desse desgoverno. Tá bom? Na minha opinião, sabe quem que é? Ou quais são as pessoas, melhor, no plural, quais são as pessoas responsáveis por tudo isso que a gente está vendo? MBL, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e afins. Eu vou explicar. Vocês se lembram quando Sérgio Moro saiu do governo de Bolsonaro disparando na imprensa, inclusive dando entrevista exclusiva na TV Globo de que Jair Bolsonaro teria interferido. Teria não, ele afirmou categoricamente que Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal. Consequentemente, isso arranhou, mesmo que, de uma certa forma, a imagem de Bolsonaro. Isso arranhou a imagem de Bolsonaro. Vamos admitir aqui. Isso faz perder votos. Ah, é claro, depois ficou provado que não teve nada disso, muito pelo contrário. Né? Mas, o que importa é o que foi jogado inicialmente lá atrás. E a imprensa alimentou e alimenta isso até hoje. Como se fosse uma grande verdade. Mas tudo bem. Depois do episódio do senhor Sérgio Moro que ganhou a confiança de Bolsonaro e depois fez o que fez o que que nós tivemos? Deu tanto da Layol. Que naquelas conversas que foram obtidas, né? Por um certo grupo a... Deu tanto da Layol foi muito claro. Nós precisamos... Abre aspas. Da Layol falando. Nós precisamos nos descolar do Bozo para ganhar votos, para ganharmos a eleição. Se referindo à campanha dele para deputado federal. Tá certo? Aí nós temos o MBL. O principal, talvez, responsável por tudo isso. Né? Que foi para as ruas com Orlando Silva que é o relator da chamada PL das fake news. Orlando Silva do PC do B. Estava de bons dados com o MBL. A imagem está aí na sua tela. Eu não estou mentindo. Olha aí. Do lado do Renan Santos que é o líder do MBL. Mas não parou por aí. Quem aqui não se lembra também de Ciro Gomes pedindo fora a Bolsonaro no caminhão do MBL na Avenida Paulista há cerca de dois anos atrás. Quem aqui não se lembra desta imagem? Quem cataguire assinando o pedido de impeachment contra Bolsonaro ao lado do que há de pior na política brasileira? Agora, nós temos aí na imagem, Gleici Hoffman. Nós temos na imagem, Lindbergh Farias. Nós temos também, Jandira Feghali. Todos eles ao lado do MBL. Com seus nomes ao lado do MBL assinando o pedido de impeachment contra Bolsonaro enquanto nós tínhamos um inimigo muito maior. O MBL se uniu ao inimigo que hoje está, inclusive, prestes a acabar com eles mesmos. Aí você vem e pode pensar o seguinte, né? Com todo direito, é claro. Ô Felipe, mas nós precisamos de união. Você não falou que o nosso inimigo é outro? Sim. Nós precisamos de união. Mas de união de quem efetivamente sempre quis o bem no país. Não união de quem ajudou a colocar essa turma lá e aí depois vem querendo pagar de baixião salvador da terra e da moralidade e afirmar não, nós estamos aqui para ajudar vocês. A gente não precisa de ajuda de MBL, de Kim, de Renan. A gente não precisa de ajuda de sei lá, mais de quem dessa turma. É de Ciro Gomes, de Orlando Silva, do PCdoB, da Gleice Hoffman e da Jandira Feghali. A gente não precisa deles, não, para tirar Lula, ou seja, quem for de esquerda do poder, não. O que a gente precisa é de manifestações democráticas como sempre a direita organizada fez dentro do seu direito de livre expressão e livre manifestação enquanto ainda é tempo, né? Enquanto ainda... Eu acho que a gente ainda pode se manifestar. O que a gente está vendo hoje de Nicolás Maduro pisando no Brasil é culpa de vocês, MBL. É culpa de um Sérgio Moro. É culpa do Deltan. O que aconteceu com o Deltan Dallaiol é fruto de um sistema que eles mesmos, e ele, próprio Deltan, acabou alimentando. Fora Bozo. Fora Bolsonaro. Quem que o MBL, com esse discurso, e Companhia Limitada, queriam eleger? Nós só tínhamos duas opções. Lula ou Bolsonaro. Queriam quem? O candidato da tristeza? Frederico Dávila, com todo o respeito, concordo com quase, se não com tudo que ele pensa a respeito de economia. Do Partido Novo. Um ótimo novo. E um grande partido, o Partido Novo. Tem nomes excelentes. Mas, na boa, o MBL apoiou Frederico Dávila. Eles tinham que ter apoiado o Bolsonaro desde o começo. Era o único capaz de derrotar o que nós estamos vendo aqui hoje. Mas não por dorzinha de cotovelo, né? Talvez por não terem, não terem conseguido cargos dentro do governo de Bolsonaro, por talvez não terem conseguido espaço ministerial no governo de Jair Bolsonaro, resolveram fazer esse papelão. a se unir ao que há de pior da política. Me desculpem, eu desabafo. Não sei se vocês concordam. Quero levantar esse debate aqui. Bom, e agora voltando ao assunto do Lula que sebeu o Nicolás Maduro no Brasil, o que acontece, na minha opinião, é que o nosso país se transforma num verdadeiro párea internacional. E detalhe, o Lula é o mesmo que sempre afirmou que o Brasil era um párea Brasil afora enquanto o Bolsonaro estava sendo presidente do nosso país. e que Lula iria voltar a colocar o Brasil em destaque do mundo, nós estamos vendo da pior maneira possível. E agora, para te provar que Luiz Inácio Lula da Silva está provando que Bolsonaro sempre teve razão, percebam só uma coisa, não é Bolsonaro que sempre defendeu a regulamentação das redes sociais. é Lula que defende que isso seja feito no país e é o que já acontece hoje na Venezuela de Nicolás Maduro. Não é Jair Bolsonaro que assinou para líderes ditatoriais ao redor do mundo, não foi ele que assinou para a família Castro de Cuba, não foi ele que assinou para Daniel Ortega que fechou o sinal da CNN e persegue opositores políticos da Nicarágua. Não é Jair Bolsonaro que persegue a oposição como faz Nicolás Maduro. Não, muito pelo contrário. Jair Bolsonaro pode ter os seus defeitos, mas foi um homem, aliás, é um homem que até hoje continua defendendo acima de tudo as liberdades. Portanto, com esse tipo de atitude, eu reforço, Lula está deixando claro que Bolsonaro sempre teve razão em relação a quem é Lula, um sujeito que diz uma coisa mas no final das contas faz outra. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me surpreende é como que teve milhões de brasileiros que caíram nessa história. Ah, com a participação de uma boa parte da imprensa brasileira nisso tudo, tá? A mesma, reforço também, que está calada em completo silêncio sobre o que nós estamos vivenciando atualmente no nosso país. Bom, e antes de eu encerrar por aqui, eu não quero deixar de pedir desculpas pelo meu desabafo. Se de repente eu tenha desagradado você com a minha opinião, mas é simplesmente a minha visão sobre tudo que está acontecendo. e eu estou aberto para poder debater com você por aqui que me acompanha todos os dias. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou encerrando. Meu nome é Felipe Lintes. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.